Bom dia, gente. Tudo bom? E aí, galera. Vamos sair da academia. Hoje é só dia de cardio, né? Gente, estou morta. Não sei se é a taça de vinho ontem. Cara, foi meia taça. Nem meia. 7,5 ml. Eu falei, cara, hoje vou correr 10 km. Corri 5 sofrido. Assim, sofrido mesmo. Mas é isso. A gente vai passar lá no Picar. Por algumas coisas para o nosso almoço agora. A gente esqueceu de trazer o carrinho para passar no mercado. A gente vai ter que ir para casa. Depois sair de novo. A gente acordou. O dia estava tão lindo, né? Olha só como já ficou. Não estou vendo nada. Mas estava branco também. Tudo é assim. O que é isso? Vamos embora, gente. A gente estava saindo da academia. Tinha 5 caras falando em português. Português brasileiro, no caso. Não português de Portugal. Chocada. A nossa cidade está desbravando. Cara, imigração brasileira, para quem não sabe, na França, quase nem existia. Era mais galera que vinha estudar e tal. Agora já está entre os top 10 que mais está vindo para a França é brasileira. Para morar. Que legal. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo que este de BR aqui. A França daqui a uns 10, 20 anos eu acho que vai estar lotada de BR. Tomara. É isso. E agora, o que eu ia falar? Era uma coisa assim também. Ah, aqui em Poitiers. Poitiers eu acho que 60% dos alunos, deve ser tudo brasileiro, né? Que tenha... Os nossos amigos, inclusive, eles vieram do Brasil direto para essa faculdade aqui. A maioria do... A maioria. Acho que é a maioria não. Mas uma boa parte é brasileiro. É bastante brasileiro. O brasileiro gosta de sair para fazer mestrado, doutorado, essas coisas. Uhum. Então é isso. Partiu. Chegando pra casa, eu mostro para vocês. Comecei o almoço de hoje. Mercado, compramos as coisas. E aqui no mercado tem um restaurante. Que a comida é bem gostosa. É bem comida caseira, sabe? Menino, o negócio está bombando. A fila não acaba mais. O Vinícius foi levar as compras lá no carro. Eu falei, vamos ver se a fila vai diminuir no time ou não. Então bora, eu vou mostrar para vocês o que vai ter hoje. Aí o almoço que eu ia fazer faz na janta. Vai ser bem gostoso também. Aguardem. Porco mel e mostarda. Tchau, tchau, tchau. Meu, no caso, meu amigo é um kebab E o Vinicius pegou porco com mostarda E é algo que eu vou fazer a noite já, hein Então é pra eu saber se o que você vai fazer Vai ficar melhor ou pior O meu tá com cheiro de comida, porque é kebab, né De peru Não tá ruim não, tá bom Só quero informar que o Vinicius acertou mais que eu Tá muito gostoso dele Nossa, eu vou ver mais Ó a prova Kebab Kebab, né A sobremesa do Vinicius é tipo um petit gâteau com esse creme inglês Quero ver a minha Se tá com o ano Vamos ver Ok É um mousse de chocolate, né É um mousse de chocolate Peguei esse pra comer Já peguei esse aqui pra nós dois comer E essa aqui também O bolinho é seu E esse aqui também É um mousse de chocolate 5 m 2 m 2 m 5 m 2 m 2 m 2 m 2 m Gostou? 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 uma vassoura agora a bruna tá a minha energia baixa do bateria baixa economia de bateria eu tomei café mas não resolveu não é para falar assim vamos treinar para ter energia alta falando em café tem um trem que nós tá querendo fazer nós comprou um negócio e nunca usou nunca usou ele quer comprar café moído médio você não fez isso vou lá correndo também pegou a sua que a minha tá dentro da bolsa você vai estacionar bem aqui eu nem esqueceu a chave do carro do neida céu com sol vai voltar falando meu cabelo olha gente olha isso cagou tudo eu passei um olhinho tá então assim uma aparência da aparência de palha inclusive eu comprei um tonalizante aquele lá castinho da l'oreal eu vi várias meninas fazendo propaganda para eles e aí eu postei no instagram agora perguntando se não ia ficar com a raiz avermelhada que depois começa a desbotar por mais que ele não tem amônia quando ele começa a desbotar o azeite o que aconteceu aí umas migas comentaram que começa a abrir para o vermelho deu ah não misericórdia ao beto quero socar minha cara eu vou fazer um teste de mecha nem se for só nas partes assim tipo descolorida inclusive algumas migas comentaram de bruto também tem algumas mechas eu usei e ele não abriu para o vermelho fazer um teste antes né para andar cagada também depois ele vai desbotando são acho que 32 lavagens 28 lavagens e aí ele volta para o normal assim eu espero que eu lembro quando eu usei um tonalizante mas também era não era bem tinta né aquele tonalizante pink quem lembra fui para a praia não ficou nenhuma semana meu cabelo entrei no mar saiu tudinho e voltou para o meu tom de loiro normal achei que ia ficar manchado tudo sabe mas não é isso fazer essa semana eu acho que já solto esse vídeo nas sextas eu enspadei comprei um bronzer de acordo com o tutorial que eu vi lá no Tik Tok menina ele pega e fica bem bonito sabe não fica aquele bronze Trump que fica mega laranja fazer o teste testar com vocês olha como eu estou feia que passou na Axl foi nossa tava lotado ainda tá lotado e aí tava em falta a gente não achava mais em nenhum lugar Kinder Ovo o Vinícius falou como tava acabando sabe eu acho o docinho do Kinder Ovo né o ovo ovo não eu acho que eu acho que o Kinder Ovo deveria vender sem o brinde dentro mas eu acho que esse é o o carro chefe deles né é para mim porque a gente joga fora eu monto né mas depois joga fora e é isso no gelado marcado todo mundo resolveu sair de casa agora para de chover e a poxa de café é lotado é mais fila que vai poder entrar e agora aqui ó café e nada para vocês foi uma péssima YouTube muito bonitinha a lojinha da mulher muito fofinha vamos ver a gente pegou o café de Nicaraguá para vocês né que aqui a gente comprou dois em pó por exemplo três corações eu gostei entendeu é muito bom não tem aquele amargor inclusive tá acabando já eu tô tomando todo dia não tem aquele amargor de pirona vamos ver esse e ela moeu na hora para gente loja cheira muito bem né café né que ela tinha no Brasil também todos todos os países ali que vem de café ela tinha tava escrito lá café brasileiro é um café doce redondo que desce redondo que desce redondo que tinha na Sibéria o lugar frio a galera tem que trabalhar de busão é 17 graus aqui não era 14 que a moça falou o dia tá 14 não tem uma coisa abrindo na hora aí fala nossa carne velho pôde né galera essas carnes com fias chama maturada quando você vê uma carne escrito maturada é que deixar ela em poder apodrecer né no ambiente controlado e tal é boi é pôo extremo é muito caro a gente comeu lá em Florencio é assim maturada é uma e quem olha assim ela cria uma camada preta tá vendo galera falar carne velha pôde eu também achava até eu não comi vamos de lá e aqui tem as bordons as bíblos ai elas são muito fofa gente eu não tenho maturidade para essas abelhinhas eu vou a menina amor que ela começou olha tem um monte ela começou a criar eu acho que vou plantar esse aqui lá na janela para eles lá em casa ai meu Deus eu achei muito fofa olha aqui como elas são gordinhas cadê olha aqui que eu vi aqui ó opa tava focando lá atrás opa opa ó ó ó vem na minha mão ó ver se tá doce não ela sei que ela não pica ela é de boa não ela é gente boa começando a me animar em agora o café começou a bater o café também ele tava com preguiça tipo assim ah não ah não eu não tô afim de me animar não vou passar no mercado e eu esqueci de deixar o porco marinando que daí é pegar o gosto mais né mais gostoso mas bora lá chegamos no mercado respondendo a uma amiga que ela sempre manda comentário perguntando sobre isso aqui isso aqui é um como se fosse passando no caixa o scanner aí você vai escaneando tudo que você tá comprando e aí no final a gente passa coloca o nosso cartão de aqui da loja gay aparece tudo que a gente passou aqui no scanner entendeu E aí só pagar não precisar passar no caixa explicação ficou muito confusa ele vai resumir ao invés de ter alguém no caixa que fica você já passa no carrinho mercado confia em você mercado confia em você que você passou tudo aí Vini mas se alguém quiser deixar de passar alguma coisa ele deixa de passar lá às vezes a gente já foi apitado já e aí uma vez ou outra eles escolhe para checar aham só que assim se o cara quiser fazer a cagada ele vai passar dez vezes e não vão pegar ele é que eles trabalham com a confiança né exatamente com a sua consciência aí ó falei que você quer que enfim ó e agora fizeram até da marca do do mercado Kinder mundo voltou ao normal tá vendo nada cheia bala o cara que mora dentro do carro que começou um que eu estou ó menina com relâmpago trovão e o Vinícius viciado no seu joguinho da cobrinha a lá vou te dar um raio ó ó o barulho ó ó passada menina e aí a gente tá com esse café aqui no carro gente o café todo o café todo o carro todo tá cheirando café basicamente passar um café café corre senhora corre senhora só vai sair daqui quando parar de chover a chuva voltamos para casa mas a gente chegou a gente tem duas polícia ali embaixo só aconteceu algum babado que a gente perdeu aqui moço que aconteceu moço hábulas aí para gente gente que será que rolou dá para vocês compras começando com meu pão da semana pão integral pão francês arroz ketchup é atum molho de tomate extrato de tomate molho bechamel que amanhã eu quero fazer lasanha é manteiga queijo assim mussarela ralada carne para poder fazer carne de panela e essa aqui é uma carne magra que é maravilhosa e aí tava na promoção peito de frango assim a gente pegou três quilos que depois dá para congelar ovos banana chocolate eu quero fazer muffin alface melão kiwi de cada dia olha esse mamão coisa mais fofa e é do brasil espero que esteja tão gostoso quanto mais espera amadurecer um pouquinho mais mexerica mortadela saudável zero né uma vez na vida uma vez a cada três meses tá tudo bem quer mais? ai aqui tava as bolachas olha as ondas aqui em cima que eu tava recheando ali o pote a gente comprou lá na Axion essas aqui para poder preencher que ela vem no saquinho assim separado e essa outra também que é maravilhosa ela tem uma parte de chocolate belga só que ela vem em três no saquinho acho que deveria vir só uma ou duas sabe porque fica too much ai normalmente eu abro como só uma o Vinicius não vê que eu abri acaba murchando ai depois não dá para comer porque fica ruim murcha é isso então foram essas coisas agora eu vou guardar a tinha massa aqui também ó da lasanha peguei uma massa fresca para amanhã vou temperar aqui marinar o nosso flaminhão de porco só vou tirar esses barbantes que eles colocam para poder deixa eu ver se aqui tá solto normalmente eles colocam o barbante para poder segurar o a gordura caso você não quiser usar gordura vou colocar um pouquinho desse alho aqui ó aqui tá ralado sal menta do reino agora vou colocar um pouco de shoyu mel e mostarda eu vou colocar um pouco de shoyu deixei aqui 20 minutos não, meia hora marinando e agora bora fritar o purê eu comprei pronto lá na picar que é batata doce com batata normal e cebolinha aí só colocar ali no micro-ondas ou na panela eu prefiro colocar no micro-ondas daí sujou um pouquinho só e fica assim mil de dez não fica grudando na panela e também comprei couve bruxelas era para a gente sela depois de fritar o o porco um um Tcharam, menina Será que tá bom? Bora provar Esse purê eu achei lindíssimo, ele veio meio rústico Por exemplo, purê de batata Com batata doce E cebolinha Bora provar Deixa eu provar aqui desse lado Nossa, o seu porco já ralou De hoje, né Você acredita que eu nunca comi calvo De Bruxelles Hum Gosto de brócolis Colzinho brócolis Detestei, eu não gosto de brócolis Mas ficou muito bom Tá o perfeito A minissérie Bom dia, gente Domingou Bora preparar o nosso café na prensa francesa Ver alguns tutoriais de como que prepara Já coloquei aqui, ó Lavei com água fervendo A garrafa tá bem quente Agora, a única coisa que eu não descobri Quantas colheres Normalmente as pessoas colocam de duas a três Aqui tem 15ml Colocar duas Cheiro de café Moído assim Hum, muito bom Água aqui A gente vai mexer Temos que deixar quatro minutos Aí depois a gente aperta Prontinho Já volto Tô achando que eu acho que ia ficar forte Ou não, não sei Enquanto isso, vou fazer o nosso pão Na chapa Entradinho primeiro no pão Depois eu passo o requeijão E dar aquela toureda Tá acabando meu requeijão Agora vem aqui no pão E agora a gente taca aqui na frigideira Pra formar aquela casquinha Esse pão de queijão Ele não forma tanto Tcharam Formou bastante dessa vez Vamos ver o senhor Finiços Ó, Petróleo Acho que a gente vai mexer A vinha no chão Ok Ó, ontem o Elon Musk soltou mais Por isso que tava tão bonito O Elon Musk soltou mais Como se chama? Satélite Caralho A hora que soltou ele fica alinhadinho Aí depois ele vai mexendo com eles Pra Aham Ó É isso que eu tô falando Tem muita gente Acho que ia dar bem Esse dele também É muito satélite O Elon Musk hoje Ele é dono de Dois terços de satélite Mas que existe na perna Caralho Pronto, gente Já deu os quatro minutos Bor Hora da verdade, aí Vamos lá Encaixar aqui Aqui um boitinho Tinha bastante café, hein? Eu coloquei até o tal Usei duas colheres de café A gente vai descobrir se ficou forte Foi Vamos ver se ficou bom Na verdade, se esse café é bom ou não Ai, fica bem clarinho Tem um amargor de pirona? Não é amargo, mas É exatamente café Ó, você coloquei duas colheres De duas a três É que esse café é mais fraco Você tem que lembrar disso Que não é um café torrado Esse não é café torrado, gente É torrado, mas leve Mas era praticamente da cor do Não era preto O grão Era um marrom bem Prefiro três corações Meu paladar não chegou nesse nível Eu também Se esse aqui não for mais encorpado Tem que dar uma encorpadinha Também não tem tantas notas Ele vai dar lá no finalzinho Ele tem uma nota de pirona Lá no final É que a gente tem um problema com o café Por ele tá extremamente fraco Quer dizer, né? Pro nosso gosto, né? Pro nosso gosto Ele tá fraco E ainda tem a nota de café E se eu colocar concentrado Vai ter de pirona Testar, né? Tem um problema com o café A gente gosta muito de espresso Expresso forte Mas daquele lá que você bebe Parece até o coelhinho da DoraCel Você dá uma ligada, sabe? Porque o expresso Ele consegue ser tudo Ele consegue ser forte Não amargo Potência Né? Expresso pra mim É o top do top Só que tem muita gente Que vai Que acostumou a beber café Normal No coador Se beber um expresso mesmo Ele fica no ano Você é doido de beber um trem desse, né? Minha mãe Um desbordo expresso Mas é que tá chafé E a cor dele é diferente Fazendo assim que eu poupar O que eu vou fazer agora? Muffy Eu vou cortar a embalagem aqui Primeiro a embalagem É a manteiga Eu não achei a embalagem do muffin Lá no mercado Eu vou tentar fazer Deixa eu ver um vídeo No TikTok Da minha ensinando Deixa eu ver se fica assim Ó Meio retângulo Aí você vem Vira assim E eu acho que ficou muito Deixa eu ver se vai ser suficiente Porque senão acho que o muffin vai cair É assim Porém Aqui ficou aberto, né? Tem que deixar um pouco maior Vamos ver se Aí tem que ser maior Vê tudo Tá vendo? Tcharam Aqui está A gente bota aqui dentro Bom, os queridos Fica tudo saindo da embalagem Quero ver na hora de colocar uma massa Ai, ai Olha lá Tudo querendo me estressar Vamos lá Me estresse cada vez Deixa eu preparar a massa agora Bom, e agora bora pra receita Vou fazer o muffin da Raiane Também Que foi a mesma que ensinou a fazer A embalagem aqui do muffin Só que vou fazer metade da receita Ela usou uma xícara Eu vou usar meia xícara de farinha Meia xícara de farinha Aí ela usou meia xícara de açúcar Então a gente vai usar um quarto de açúcar Duas colheres de chocolate em pó Ela usou os 50% O meu é de 100% Então eu vou usar uma Ela usou duas Quatro Eu ia usar duas Então eu vou usar uma cheia Fica bem empelotada Acho que vou dar uma Peneirada Tá bem empelotada E aí a gente mistura isso aqui Os secos primeiro Agora a gente vem Com um ovo 60ml de leite Aí agora Vem o óleo 80ml Então vou usar 40ml E uma pitadinha de sal E fermento em pó Primeiro a gente vai mexer isso aqui Depois de colocar fermento Deixa eu colocar mais um pouquinho De café ou de pó Fermento Fermento Ela usou uma colher de chá Então eu vou ter que usar meia colher de chá Nossa, esse aqui tem cheiro de baunilha Achei que era o açúcar de baunilha Que tem açúcar de baunilha aqui em casa É isso mesmo Chocada Fermento O sabor De baunilha Menina Primeira vez que eu vi Eu comprei e não li Bom, eu vou colocar De três chocolates Que tem 100g Aí eu vou deixar um pouquinho Pra poder jogar em cima Prontinho Agora vou colocar Não me estresse Claro que você Eu vou deixar de terérola E eu vou deixar você Vizinho Vamos imaginar Então euzw Eu vou录オ Eu vou fazer Ficou bonitinho. Agora a gente vem aqui com o resto do chocolate. Deixa eu ver um pouquinho de cima. Prontinho. E agora é só levar pro forno a 200 graus até assar uns 20 minutos, 30, não sei. Alguns momentos depois... Tcharam! Olha os nossos muffins! Nada mais é que um cookie, né gente? Um bolinho pequenininho. E aí eu vou fazer uns buracos aqui que eu fiz um brigadeiro normal. Fez condensado, fiz com cacau 100% que a gente não tem chocolate. E eu fiz uns buraquitos aqui. No meio. A massa ela tá desmanchando. Olha isso. Hum! Perfeito! Vou colocar o brigadeiro aqui dentro. Mas acho que tá muito quente ainda, deixa eu ver. Não tá morno. Vou botar aqui. E a gente vai apertar e rechear aqui. E eu já vou provar agora, entendeu? Não é? Incrível. Incrível! Alguns momentos depois... Pra onde estamos indo... Correr atrás do prejuízo. Que mal começou o domingo. E o nosso almoço hoje vai ser lasanha. E se a gente tiver que correr... O coração... É uns 47. Tentar fazer 5 quilômetros, vamos ver. Não prometo nada. Eu zoei ele que ele só caminha. Já começou, tá indo correr, olha lá. Ai... 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 Amigas corredoras... Preciso de dicas. Cara, toda vez que eu corro... Essa parte aqui, olha, da minha panturrilha. E um pouco da canelite. Só essa perna. Aqui, olha. Essa parte aqui, olha, de lado. Da panturrilha. Estou tirando demais. E me alonguei antes de correr. Eu tô com um pazarão. Eita, como corre. Nossa, tá me doendo muito. E aí, quando para, dói mais ainda. E quando eu tô trotando, dá uma amortecida, né? Que você tá correndo. Mas não, isso de dicas. Cheguei. Acabou dando 6 quilômetros. Nossa, e essa minha panturrilha que eu falei pra vocês. Só é dessa perna aqui, gente. E a lateral, tipo aqui, olha. Aqui é a minha perna. E aqui é a panturrilha. É aqui, olha. Daí pega um pedaço da canelite com a panturrilha. Preciso de dicas, de migas corredoras. É isso, agora bora fazer a lasanha. Só fazer aqui, refogar. O carne moída. É hora de montar umas para vocês. Vocês já sabem também, né? Qual é a mais fácil do mundo. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. O carne moída é um pedaço da canelite com a panturrilha. Acho que era lasanha-cheque, olha Alguém ali amou muito o muffin Ficou muito bom né cara, acabou de ir embora minha corrida Falei que a gente ia atrás do prejuízo que a gente ia causar isso no final de semana No caso, no domingo né Que muffin de olimpída é o estomate, olha isso aqui Muito bom Estou indignada gente Minha ansiedade atacou nesse filme, tá Esse aqui ó, duas horas de filme O final acabou uma bosta Duas horas Ah não Eu odiei o final, odiei Palhaçada Não, não tô acreditando Falei não, vai ser top né, tô esperando assim Um final que olha Um sinal nota O final, o final nota 1 Se fosse um final top ia ser um 10 esse filme Não era? Ai gente que ódio Não, eu tô revoltada Não assiste Se vocês não querem que a sua ansiedade ataca Não assiste Ainda assim, atacou desnecessariamente Pro final ruim Bora, bora jantar A lasanha Agora fica mais gostosa ainda né Aí a massa Eu nem esquentei Que eu coloquei de volta no forno E ela tá morna Fica muito melhor O que será né Tudo esquentado Qual que é o nome do filme Você encontrou e perguntava pras amigas Eu nunca assisti esse filme Gente, eu assisti esse filme Esse filme é de 2007 Quando eu era criança Eu tinha esse DVD Nem existia internet na minha casa ainda E eu ficava assistindo assim Mil e uma vezes esse filme E uma das lembranças que eu tenho É essa menininha Junto com o menininho Andando na floresta com o cachorro E aí ela entra dentro da casa de uma mulher Que era tipo uma bruxa Que não era bruxa né Ela moria Moria Morava numa casa abandonada E aí ela oferece tipo um potão assim De bala E eram umas bolinhas assim Parece aquelas balas de café E ela oferece pras crianças Essa é a única recordação que eu tenho desse filme Cara, eu já procurei Já procurei pelo chá de GPT Coitado do chá de GPT né Com essas características Eu nunca ia saber que filme é esse E eu nunca soube qual filme era É um nome mó simples Tipo, meu melhor amigo Aí fala o nome do cachorro Eu esqueci aqui Mas eu tirei print E é com a menina desse filme Eu só achei Porque quando a gente vai assistir um filme Eu vou ver o elenco Quantos anos tem Todo filme sério Eu sempre vou ver o elenco E aí fui ver os filmes Que ela já tinha feito Tcharam Ela fez esse filme Quando eu era criança Cara Esse aqui ó Comenta se vocês acharam esse filme É Eu sou luz Meu melhor amigo Só que se você pesquisar Só meu melhor amigo Talvez você não vai achar Vai ter sido aqui Por causa do Wendix Que é o nome do cachorro Vai colocar Meu melhor amigo Wendix 2005 Não é de 2015 não 2005 2007 eu falei né Ainda tem que assistir de novo Mas assim Agora vem na capa Me parece legal Mas cara Eu lembro que eu assisti Tipo, várias e várias vezes Esse filme Quando eu era criança Posso falar uma coisa Que me chocou Falando de cinema Tá Como perder alguém Em 10 dias Uhum Todo mundo já assistiu Não, não é esse não Não, esse aqui é do meu crush É o outro lá Qual que é o outro De 10 dias? Como um 10 coisas que eu odeio em você Todo mundo já assistiu esse filme Eu tô louco Não, eu já assisti Mas é Você não gosta muito? Uhum Sério? Uhum 10 coisas Eu odeio Em você É, o outro é melhor né Com tudo a certeza 10 dias pra 10 Ó, eu vou colocar aqui a capa Que é o ator aí Ela é famosíssima também né Uhum Mas tá vendo o ator? Ele é o cara que fez coringa véi Sério? Ele que fez o E depois né Acabou Né O que aconteceu É o Heavy Ledger lá Ô esse cara é feroz véi Não sabia que ele fazia umas comédia romântica É, eu só conheci ele por comédia romântica Quanto não ele tem Nossa como ele ficou feio Ele faleceu Ah foi Ele era coringa? Eu não sabia não Passada Isso que eu tô falando Gente, eu tô chocada Caramba Nossa, eu conheci ele por comédia romântica Gente, chocada Ele era mó bonitão Ele ficou feio Ele era bonitão Ele era meu crush no filme de comédia romântica Chocada Eu não sabia também não Aí você terminou de comer aqui Tá gelado, tá boa Eu gosto de lasanha gelada Mas você não esquentou não Já vou ensaiar esse vlog por aqui Espero muito que você tenha gostado Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau